E logo depois foi a cerimônia de transmissão de cargo do novo ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva no lugar de José Eduardo Cardoso, que assumiu a Advocacia-Geral da União. Depois de tomar posse no Ministério da Justiça, Wellington Lima e Silva falou sobre as ações que devem merecer atenção especial da pasta. Disse que vai priorizar a proteção dos direitos dos povos indígenas, citou também a defesa dos direitos dos consumidores e defendeu a atuação conjunta da União, Estados e Municípios na solução de problemas de segurança pública. A segurança pública, como sabemos, interessa de modo direto e imediato a todo cidadão brasileiro que deseja indiscutivelmente viver a sua vida com tranquilidade. Além do permanente aperfeiçoamento das instituições dos mais diversos níveis, a garantia efetiva da segurança pública depende da integração desses estados, dos municípios e da União. O Wellington Lima e Silva é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Tem 50 anos de idade e 25 de carreira. Ele chefiou o Ministério Público por dois mandatos consecutivos, de 2010 a 2014. É mestre em Ciências Criminais e doutorando em Direito Penal e Criminologia. José Eduardo Cardoso deixou o comando do Ministério da Justiça e assumiu a Advocacia Geral da União. Depois da cerimônia de transmissão de cargo, ele falou sobre o trabalho que pretende desenvolver na AGU. Vamos dar sequência à gestão do ministro Adams. Cada vez dentro da ideia de fortalecer a AGU, buscar cada vez mais a sua eficiência, aproveitando esse quadro maravilhoso de servidores que nós temos aqui. Vamos continuar dando sequência a tudo que vem sendo feito.